Agora a gente segue para a BR-324, ali, naquele novo, né? Naquele novo entroncamento que foi montado ali, Águas Claras, o novo complexo viário que dá acesso ao Derba também. Eu nem preciso perguntar, meu amigo, como é que está o trânsito na região. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Murilo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no QVP. Diferente da paralela que o nosso Aratur mostrou aí que está fluindo normalmente, aqui na BA-528, faz ligação com a BR-324, conhecida também a 528 como Estrada do Derba, o trânsito está parado. Você percebe neste momento que o complexo viário que foi entregue na terça-feira tem trânsito congestionado, sentido Subúrbio Ferroviário de Salvador. Aí você vai perguntar o porquê, não é isso, Murilo? Ramon Lisboa, por que o trânsito está congestionado? A gente vai te explicar agora. Conversei com algumas pessoas, principalmente que estão trabalhando aqui na região, e o trânsito está desta forma, porque estão fazendo um serviço de sinalização da via. A obra foi entregue na terça-feira e o serviço ainda está sendo concluído. A gente percebe aqui, ó, Murilo, a sinalização recente foi feita agora há pouco pela equipe de uma empresa terceirizada e o trânsito fica congestionado até lá à frente, porque é justamente naquele ponto que eles estão realizando o trabalho neste momento. Já passaram por aqui, bem pertinho do complexo viário, já estão lá na estrada do Derba, base naval de Aratu, e aí a gente percebe que por causa disso o trânsito fica congestionado. E é justamente nesse complexo viário também que muitos motoristas estão dando a famosa roubadinha, cometendo infração. Isso porque muitos motoristas, apesar da Polícia Rodoviária Federal estar aqui, de prontidão, observando tudo de perto, fazendo inclusive a parada de alguns motociclistas, um pouco mais à frente tem motorista fazendo a conversão, entrando em uma via que não é permitida. Então, está cometendo infração e a gente sabe que a infração tem passividade de multa, tá? Então a gente fica com o recado, o trânsito deste momento na BA 528, com ligação à BR 314, trânsito congestionado. Imagem de Nonato Baracho. É isso aí, imagens de Nonato Baracho, o nosso repórter cinematográfico, com as informações de Ramon Lisboa. E este foi um dos assuntos hoje de manhã com Silvana Freire, né? Por causa das constantes aí roubadinhas, infrações realizadas aí na região, infrações de trânsito, neste novo entrocamento, complexo viário aí de Águas Claras, o batalhão, como vocês viram ali, de Polícia Rodoviária Estadual, está fazendo agora uma ação educativa no local. Esse foi um dos assuntos, como eu disse aqui, no Bahia, no Bom Dia de Hoje, com Silvana Freire. Silvana? Oi, Murilo. Oi, pessoal. Hoje, desde cedo, a equipe do Bom Dia Bahia está acompanhando a situação na região de Águas Claras, né? A gente vem mostrando essa semana, aquele trecho ali que o pessoal está fazendo uma roubadinha, uma infração gravíssima, sete pontos na carteira. Nossa equipe acompanhou a situação por lá, que está bem complicada. A gente está aqui na estrada do Derba, né, ABA 528, onde os motoristas insistem em fazer o trajeto. Olha só, o motorista perguntando se pode fazer a entrada e eu estou informando para ele que não pode. Essa é uma dúvida ainda muito grande dos motoristas, mesmo com a sinalização na via, mesmo com a faixa contínua, os cones e, olha só, uma placa informando que é proibido fazer essa conversão. E, ainda assim, hein, tenente, os motoristas, eles insistem em fazer essa conversão que era permitida antigamente, né? Isso, foi recente atualizado. Você faz o retorno, senhor, por gentileza. É lá embaixo, depois do batalhão, lá na Valeria. Ou seja, vocês podem ver que, durante a entrevista, os motoristas ainda perguntam, têm a dúvida, né, e insistem em querer fazer essa conversão. Olha só, outro motorista ali fazendo o movimento, mesmo com a presença da polícia, porque eles ainda não se adaptaram a essa mudança. Exatamente. O fluxo aqui, a pista, a rodovia, ela foi recém-reformada e isso acaba por trazer desatenção, haja vista que os condutores, eles estão acostumados a fazer a conversão. Anteriormente, a sinalização permitia essa conversão, mas, dada a engenharia de tráfego, foi entendido que essa conversão, ela é prejudicial à fluidez do tráfego e, por esse motivo, ela foi alterada. Como você bem sinalizou, o retorno é próximo, só que as pessoas não estão acostumadas a fazer esse movimento de ir até o retorno para fazer, acessar a via que eles pretendem, né. Além de uma infração gravíssima, a gente tem pontuação e multa que pode ser aplicada caso o infrator insista em continuar fazendo essa conversão. Eu tô vendo, é importante ressaltar, gente, que assim, em Salvador, somente neste ano, né, de janeiro a setembro, foram registradas mais de 5 mil conversões indevidas pela Transalvador, um crescimento de cerca de 92% comparado ao mesmo período do ano passado. Mas esse número não considera essas conversões que a gente tá vendo aqui porque essa via, ela é de responsabilidade da polícia rodoviária, né, porque é uma rodovia estadual, né. Então, é importante ressaltar isso, mas a multa, ela é a mesma. É uma infração gravíssima, levando a perda de 7 pontos na carteira e multa de até, de quase 300 reais, né. Então, um motorista que passa pelo derba, a gente, é só você acompanhar a sinalização. Viu que aqui tem a faixa contínua, que não pode passar, não é mais permitido, segue alguns metros em frente. A nossa equipe fez esse trajeto no carro, Orlando Rosa no volante, Raimundo Carvalho nas imagens. A gente mostrou que depois desse trecho, onde é proibido, logo em seguida, a poucos metros, tem um retorno e aí sim os motoristas podem seguir no sentido correto e fazer esse trecho. E é isso, é com você aí do estúdio. É isso aí, Murilo. Volto a te encontrar amanhã, às 7 da manhã, no nosso Bom Dia Bahia, com os principais assuntos dessa sexta-feira. Até lá, espero vocês.